Fala galera, aqui é o Abelone e hoje eu vou passar para vocês várias dicas para quem vai começar o Cyberpunk 2077, para você começar bem esse jogo. Eu decidi dividir o vídeo em duas partes, porque primeiro nós precisamos falar de ajuste e configurações de controle, né? E essa parte eu vou ter que explicar algumas coisas aqui, tendo em vista que o controle padrão do Cyberpunk ele não é bom, é uma pilotagem difícil, é uma falta de precisão na hora de atirar, na hora de fazer os movimentos. Então ainda bem que o jogo tem muitas opções de configurações, porém eu mesmo demorei algum tempo para chegar numa configuração que fosse uma configuração que fosse precisa, tanto para o combate quanto para a pilotagem dos veículos, além é claro dos ajustes necessários que você tem que fazer no jogo para que você tenha uma melhor experiência. Então nesse primeiro vídeo vamos falar de ajuste e configurações, num segundo vídeo nós vamos falar de dicas de gameplay para que você possa aproveitar ainda mais o Cyberpunk 2077. Bom, primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui em configurações, nós vamos fazer vários e vários ajustes aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai definir qual que é o teu dispositivo de entrada aqui para som, isso aqui é muito importante, tem muita gente que joga como padrão, não sabe como isso aqui é importante, né? Nós temos ali nós temos o home cinema, fones de ouvido, alto-falantes da TV, pequenos alto-falantes, reforço baixo, reforço alto e fones de ouvido 3D. Você vai colocar de acordo com o padrão que você joga, eu por exemplo jogo com fone de ouvido. aqui, em volume principal eu deixo 100, volume de efeito sonoro 100, diálogo 100, volume da música eu deixo no 70, porque senão fica muito alto, e volume do rádio do carro eu deixo no 70 também. silenciar som de detecção, deixo desligado, desativar a música licenciado, deixo ligado porque eu faço transmissões, né? legenda cinemática, legenda de rádio, tamanho do texto 62, legendas de personagem ligado para você sempre saber quem é que tá falando, né? tamanho do texto suspensa 62, e aqui opacidade, né? Segundo plano, 30. Já na parte de controles, aqui a brincadeira começa a ficar interessante, né? Vamos entrar primeiro aqui em esquema, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é o padrão, eu jogo padrão clássico, tá? Vamos voltar aqui, então, vibração do controle 50, sensibilidade da direção 75, tá? Zona neutra interna 0.5, a zona neutra interna é a folga que você tem do eixo para virar para a direita ou para a esquerda, né? Zona neutra externa 0.60, resposta tátil da interface do usuário, desligado. Esquema de controle, clássico, veículo, segure para atirar, ligado, inverter, desligado, tempo de refinição automática da câmera 3, ângulo da câmera e perspectiva em terceira pessoa, baixa, sensibilidade. Aqui para quem joga no mouse, eu não mexi, você pode pular porque eu jogo no controle, tá? As duas opções aqui, tanto essa quanto essa. Vamos aqui para a próxima. Câmera em primeira pessoa no controle, sensibilidade horizontal, 17, inverter eixo, desligado, sensibilidade vertical, 17, redução de sensibilidade de zoom, 1.5. Isso é quando você puxa a mira, que você olha numa mira holográfica, numa mira acog, numa mira telescópica, você precisa de uma sensibilidade menor. Fica bem legal isso aqui, mostrar, opções avançadas não. Câmera de terceira pessoa, 15, sensibilidade vertical, 15, curva de resposta recomendado. Deixa dessa forma que o controle fica mais preciso, tá? Já em jogabilidade, assistência de mira, você pode deixar no padrão, travar alvo desligado, assistência de mira combate corpo a corpo padrão, assistência de mira combate em veículos, essa aqui você pode deixar ligado. Movimentos adicionais de câmera completo, balanço da arma, arma, tutoriais ligados, ignorar diálogos por fala, censura, censura de nudez. Se eu deixo desligado, aí se você estiver jogando na sala, né, onde você tem família, alguém tá te vendo, é bom você deixar isso aqui ligado, né, pra não aparecer nada, nada indesejável na tua tela, né. Aqui você continua, vamos pra parte de gráficos, né. Aqui é o seguinte, se você não gosta do grão de filme, que é aquela sensação de, como se fosse uma terrinha, né, uma areinha ali, grão de filme, você deixa ligado. Se você gostar, você pode desligar, né, profundidade de campo, desfoque em movimento, eu deixo isso aqui ligado, eu gosto. Pra quem joga no Xbox One ou no Playstation 4, eu recomendo desligar isso aqui, que você ganha um pouquinho de desempenho, tá? Eu fiz até um vídeo sobre isso, inclusive. Vídeo, eu jogo no modo desempenho, correção de gama 0.90, tá? Gosto de jogar assim. Idioma, português, tudo português ali. Interface. Modo para dar o tônico desligado, número de dano, ambos, número de dano sobre o alvo, ambos, que é importante. Indicador de acerto ligado, indicador de dano na ameaça desligado, minimapa ligado, barra, tudo aqui ligado, dicas, desligado. Você pode deixar dicas ligado, inclusive, se você quiser, tá? Eu gosto de deixar desligado. Mira, desligado. Aí eu não gosto da mira da tela, tem gente que gosta. Aí fica a seu critério. Se você gosta, deixa ligado aqui, eu deixo desligado. O resto, tudo ligado. Bom, fazendo dessa forma, o jogo vai ficar com uma resposta mais precisa, tanto na hora de pilotar os carros, quanto na hora do combate, tá? É isso. Segunda parte vai sair, aí nós vamos falar um pouquinho de gameplay. Um forte abraço em todos vocês. Valeu, já é! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho